Agora sim. Não, cinco. Dois escadas. Pega munição, pega munição, pega munição, pega munição. Eu não. Ih, tem dois aqui no fundo. Em movimento. Indo por aqui. Esquece isso. Seguindo. Pertinho de nós está pouca gente. Não tem ninguém. Quando fechar essa save, eu vou soltar o meu vant. Porque talvez eles vão ter que sair daqui de dentro, né? Se não precisar sair, eu não vou soltar. Não, se não precisar sair daqui, eu não vou soltar. Estamos longe de baixo, melhor chegar. Marcando nova zona segura. Essa é sua última chance. Termina o trabalho. Terreno para encarregado. Solicite voo. Fante entrando na A.O. Restam menos de cinco alvos. Vamos lá. Abisos, banque sem combustível. RPB para reabastecer. Caiu! Estão atirando em mim. Vê se já era. Cuidado, amigo. Cuida minhas costas. Cuida minhas costas você. Cuida minhas costas. Estou tendo um contato. Construção. Cadê, 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 cadê o pulvo? É nóis de novo? Isso é uma vitória. Você pegou o que é seu. E se eles passarem por isso. É nóis de novo. É nóis de novo. Show. É nóis de novo. Tchau. Tchau. Tchau.